Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre o 23º Grito dos Excluídos. Nessa Semana da Pátria, todo dia 7 de setembro, a gente celebra e festeja a Semana da Pátria, com certeza o Dia da Pátria, mas a Igreja, de uma forma muito particular, também promove um evento chamado Grito dos Excluídos, porque no país, principalmente no nosso Brasil, na época em que a gente vive, são muitos os excluídos e a Igreja, ela tem esta missão de se preocupar com os excluídos. Então, nós convidamos duas pessoas que conhecem bem essa problemática dos excluídos, trabalham com os excluídos. Convidamos o Padre Paulo Joanil, famoso Padre Paulinho, que é da Comissão Organizadora do Grito dos Excluídos da CNBB, do nosso Regional Norte 2. Boa noite, Padre Paulinho, seja bem-vindo mais uma vez a Janela Aberta. Obrigado. Uma alegria estar aqui, nessa família. E também a senhora Maria Santana Barbosa, que é da comunidade quilombola do Abacatal. Não é isso? Abacatal. Ela também aceitou vir nesta noite aqui conosco, saiu também do seu trabalho, dos seus afazeres, vai participar do Grito dos Excluídos e vai também falar um pouco da sua comunidade quilombola, da sua experiência que está vivendo lá. Boa noite, Dona Santana, ela gosta de ser chamada assim. Seja bem-vinda, muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço estar aqui pela primeira vez, né? Muito obrigado mesmo. Muito bem. Padre Paulinho, o Grito dos Excluídos, qual é a importância do Grito dos Excluídos? Nesse 7 de setembro, muita gente pergunta também, por que a igreja celebra o Grito dos Excluídos? Olha, a realização do Grito dos Excluídos tem um histórico já de 23 anos. Foi iniciativa do setor das pastorais sociais da CNBB, 23 anos atrás, em São Paulo, no Santuário de Aparecida. E esse setor da CNBB achou por bem que essa realização desse ato, no dia 7 de setembro, fosse assim construído no coletivo também com outras entidades sociais que trabalham diretamente com os excluídos do nosso Brasil. E a data escolhida, 7 de setembro, é uma data muito oportuna para lembrar que independência de um país, de uma nação que convive com a exclusão social, não é plenamente uma independência. Ao contrário, os excluídos são os que passam fome, os que estão na marginalidade, que estão aí nas beiras de estrada, sem terra, sem teto, sem direito, sem emprego. Então, a igreja tem esse olhar sempre samaritano, um olhar de misericórdia para socorrer os excluídos, porque no reino de Deus não devem ter excluídos. No reino de Deus, o coração aberto do Pai, todos devem estar incluídos. Porém, no sistema real que convivemos, infelizmente, uma grande parcela da sociedade vive em uma situação de penúria por causa da exclusão social, econômica, falta de direitos, falta de liberdade, falta de justiça, falta do domínio necessário para uma vida digna. Por isso que a preocupação da igreja é a preocupação do próprio Cristo, do seu olhar da cruz para os sofredores. E ela se torna, então, mãe advogada dos excluídos, como bem disse o nosso Papa Francisco, que a igreja é chamada de ser advogada dos empobrecidos, dos pobres. Então, essa preocupação da igreja é uma preocupação evangélica. É o mandato do evangelho que manda todos os cristãos batizados, com todas as outras forças vivas da sociedade, a formar uma grande aliança de trabalho, de conscientização e de luta, para que, se não acabar com a exclusão social, podemos oferecer meios para diminuí-la. E também denunciar o mecanismo social e político, econômico, sobretudo, que gera a exclusão social. Isso é o que está no coração do grande ideal dessa história de 23 anos do Grito dos Excluídos. Por isso que o tema sempre geral do grito é esse, né? Vida para todos. É verdade. Eu queria aqui mostrar, logo, aqui, ele trouxe um jornal, esse jornal, deixa eu mostrar aqui, vou falar aqui para vocês, aqui, vou deixar, havia um banner imenso, né? Eu queria ter mostrado, era o banner, mas não temos como mostrar no banner para você, mas no jornalzinho tem essa foto aqui, olha, pode falar, vamos falar, vida em primeiro lugar, né? Por direitos e democracia, a luta é todo dia, o 13º Grito dos Excluídos. Mostra ali a carteira de trabalho, é, o dia de 7 de setembro agora, de 2017, está aqui mais definido aqui para você, os rostos das pessoas. Por direitos e democracia, a luta é todo dia, saúde, educação, teto, justiça para todos, chega de violência, tudo também uma preocupação com essa vida social, porque isso também faz parte da mística cristã, preocupar-se, né, com o bem-estar, às vezes a gente pode, em algum momento, tentar separar essas duas coisas, é um perigo isso, o Papa Francisco tem chamado a atenção, né, de uma mística um pouco descolada da realidade, isso deixa a gente meio míope na visão do Cristo sofredor, não é isso, Padre Paulo? Comente um pouco para nós. Além de míope, é uma atrofia do Evangelho. A mística que você falou, que é a mística do próprio Cristo, essa doação amorosa do Pai em Cristo, na cruz, é um olhar que abraça toda a realidade da exclusão social, do sofrimento, para que esse sofrimento seja convertido em vida digna, em vida em abundância. Portanto, a mística é o coração da missão da igreja, que é a missão do Cristo, libertador, e não pode estar ausente de um olhar e de uma inserção social, isto é, não é possível conceber um cristão alheio à realidade em que ele vive, ou pecar aquele pecado grave que o Papa Francisco tem dito, nas suas colocações, suas humilias, o pecado da indiferença. A coisa mais triste do cristianismo, muitas vezes em nossas igrejas, é a indiferença. Não, não é problema meu, essa realidade é a si mesmo, é uma fatalidade, isso não é cristão. O cristão, por causa do seu amor ao projeto do reino que Jesus veio colocar à nossa disposição gratuitamente, gera um compromisso transformador. ser cristão, ser esse fermento jogado na massa, esse sal da terra, esse grão gostardo, para transformar a realidade de exclusão em uma realidade ao desejo de Deus, que é uma realidade digna, isto é, de inclusão. E o Papa Francisco tem sido muito profeta em colocar para todos os cristãos e para toda a humanidade a preocupação em olhar à realidade. Se não olharmos à realidade na qual vivemos, que reino de Deus estamos sonhando e que fé estamos testemunhando. Então, essa miopia, essas dicotomias, a gente chama também, essa alienação do cristão que se professa ter fé em Deus nosso Pai, sem compromisso com aquilo, com aqueles e aquelas que o Pai sempre se comprometeu, porque Ele é o Criador, é o nosso Pai, não é possível conceber uma fé viva, atuante e transformadora. Isso é um legado que ficou para nós por herança nos evangelhos, na própria vivência, na prática de Jesus e depois das comunidades que vieram após a sua morte e ressurreição. Essa mística é algo que nós temos que priorizar permanentemente, senão a gente vai tornando a nossa fé, a nossa religiosidade, as nossas devoções no ninho dos perfeitos, dos salvos, né? Isso não é dinâmica da mística que eles estão, né? Muito bem. Dona Santana, agradeço mais uma vez a sua participação, né? Por a sua Pai aceita vindo aqui conosco. A senhora é de uma comunidade quilombola. Como é que a comunidade de vocês participa ou vai participar do Grito dos Excluídos? Mas a gente diz, o que é uma comunidade quilombola? Muita gente não conhece a sua comunidade, sabe o que é uma comunidade quilombola. Vou aproveitar para que a senhora possa explicar também para as pessoas que não conhecem, não sabem o que é, como vivem, como vivem essa exclusão. Fale um pouco para nós da sua vida e da sua experiência, por favor. A minha comunidade quilombola de abacatau vem resistindo a todo tipo de exclusão, de sofrimento, de abandono, mas a gente vem resistindo. Comunidade quilombola, o quilombo era os negros que se refugiavam, né? Da tortura, da dor, do sofrimento. Eles se refugiam para lugares com difícil acesso para que não fosse achado pelos seus senhores. Mas o quilombo de abacatau é diferente. Ele não é um quilombo refugiado, mas é um quilombo, como nós dizemos sempre, que é um quilombo que era de herança. O conde era o dono das terras, era o conde. Então ele teve toda aquela terra, trabalhava com cana, com cacau, tinha os seus escravos. Então ele não tem filho com a condiça. E ele tem com a escrava Olímpia, três filhas, que se chamam as três Maria, Maria Margarida da Costa, a qual eu sou descendente, Maria Feliz Bilina Barbosa, qual é meu esposo, é a descendência dele, e também Maria Duó Rosa, que é as três famílias que deram origem a esse quilombo. Por não ser um quilombo refugiado, ele perdeu totalmente quase a sua cultura. E hoje nós estamos nesse resgate da nossa cultura, estamos no resgate de tudo aquilo que nos foi negado, tanto no passado como hoje. Então nós sentimos essa exclusão na pele. Nós tivemos em 88, 89, as nossas casas derrubadas. As nossas terras foram vendidas com nós dentro. Disseram que apareceu um dono e vendeu a terra e nós fomos praticamente expulso. Mas se nós não fomos expulso daquela terra, graças a Deus, ao Evangelho. A palavra de Deus foi que edificou cada um de nós para que nós não saísse. Através nós, antes não conhecia, mas a comunidade de base, né? Que veio, as Irmãs da Sagrada Família. Ah, tá. A gente sempre ressalta, as Irmãs da Sagrada Família foi assim, um passo fundamental na história de Abacatal. Porque elas chegaram, a gente contou para elas a nossa história. O sofrimento de vocês, a luta de vocês. E elas começaram a, elas iam, a gente não tinha onde se reunir. Nós se reuníamos no terreiro, embaixo das árvores. Lia o Evangelho. E depois a gente ia fazer uma reflexão de tudo que a gente estava passando e começou a falar para elas. E elas disseram, mas vocês já ouviram na Bíblia que a palavra de Deus diz que quem na terra mora, dela tira o sustento para a sobrevivência. Esse é o dono da terra. Porque o dono da terra, na verdade, é Deus. Foi ele que criou. Deu para o homem cuidar com amor, com carinho. E multiplicar, plantar, cuidar. E vocês fazem isso. Vocês cultivam, vocês preservam o meio ambiente. Que nós trabalhamos sempre a terra. Dela o sustento para aquelas famílias. Sempre foi assim, desde o começo, desde quando o Conde deixa essa terra, nós trabalhamos sempre na agricultura. Usamos a terra. Tanto as frutas nativas, o extrativismo, como se fala, e também a mandioca, os derivados da mandioca, que sempre predominou na comunidade. E o quilombo de abacatau não é diferente. É diferente porque não é um quilombo refugiado. Mas as problemáticas no Brasil é o mesmo. É negado o direito à saúde, à educação, à estrada, ao transporte. E, que nem diz, passa um rolo compressor ao ar redor da comunidade. Basta a gente dizer, a nossa comunidade tinha mais de 3 mil hectares de terra. E hoje ela está reduzida em quase 600 hectares. De 3 mil hectares se reduz em 600 hectares. Até porque o nosso antepassado era o tudo analfabeto. E era muito fácil para que as pessoas chegassem e conversassem, levassem as conversas bonitas, né? Que era estrada, energia, escola, tudo, entendeu? Facilmente poderiam ser enganados, podemos dizer assim. Mas era verdade, foi, fomos. Até porque, quando nós sempre soubemos que nós éramos donos daquela terra. Desde 1710. Só que em 1945, chega um senhor se diz dono. E para você ver que ninguém teve força suficientemente para lutar, para dizer não a ele. Todo mundo baixou a cabeça. E nós voltamos a ser escravos. Nós voltamos a trabalhar, apesar... Naquela forma, né? Era. E na década de 70 até 80, a gente trabalhava para ele. A nossa comunidade tinha muita madeira de lei. Ele vendeu toda a madeira. Quando acabou a madeira, tinha muita pedra. Ele vendeu toda a pedra. Eu falava, culpada, a frente do nosso terreno é só curvões, é só buraco. Não foi feito por nós, da comunidade, porque sempre preservamos. Foi feito por um senhor que se dizia seu dono e que oprimia todos nós. E nós dizíamos que era feliz, porque ele vendia pedra. Se a carrada fosse 50 reais, o metro, ele pagaria só 20. 30 era dele. E tinha que ir lá em Marituba, peste, receber dia de sábado. Então, todos os homens e mulheres também trabalhavam tirando pedra, porque era o único trabalho que tinha. Então, todo mundo trabalhava para ele. E tudo a gente tinha que pagar. A gente pagava renda para fazer roça, pagava renda se fosse tirar um caibro para construção. Tudo a gente tinha que pagar. E quando chega um determinado tempo, aí foi mais crítico, porque ele proibiu a gente fazer casas. Para quem arrumava família, que era livre para fazer suas casas, já não poderia mais. Podia morar lá, né? Isso. Tinha que pedir para ele. Se ele dissesse não, não fazia. Entendeu? Então, a gente viveu esse período todo, nesse sofrimento. Isso. E só viemos despertar em 88, porque tivemos a nossa casa derrubada. Quando nós temos a nossa casa derrubada, aí nós vivimos sem chão, sem terra. Um povo, a maioria analfabeto, sem emprego, muitas famílias, a média de crianças de cinco a seis, sete filhos. Você já pensou, ir para a cidade fazer o quê? E eles, quando derrubaram as nossas casas, eles levaram o caminhão e ofereciam dinheiro para a gente, para botar as coisas no caminhão e sair da comunidade. Só que nós dissemos não, não. Nós não íamos sair, porque nós... Vocês resistiram, né? Resistimos. A palavra certa é essa. Isso. Para manter a identidade, a cultura. Isso, a nossa cultura. E nós passemos três meses sem trabalhar. Três meses colocaram uma corrente, a gente não podia sair, não podia entrar ninguém. Mas nós tivemos muita ajuda. Muita ajuda mesmo. Nós não passamos um dia de fome. E estamos resistindo até hoje. Por isso que vocês estão participando, então, com garra do grito dos escritos, né? E isso. É uma motivação, que nem eu digo, sempre eu digo, o sofrimento e a dor, naquele momento que nós vimos as nossas casas derrubadas, nós saímos para um dia, né? E nós fiquemos sem chão. Aí sim, aí veio a união da comunidade. Todo mundo se uniu e foi a luta mesmo. Certo. A gente vai continuar conversando um pouco mais sobre essa união aqui no próximo bloco. E como é que vocês hoje vão participar no dia 7 de setembro, né? Qual é? Como é que a representatividade da comunidade quilombola vai estar lá, que eu sei que o Padre Paulinho também participa e está ajudando vocês, tá bom? Hoje a gente está falando sobre o 23º Grito dos Escritos, que vai ocorrer agora, dia 7 de setembro. A gente também vai falar como vai ocorrer, vai sair aqui do CAM, depois vai lá para a Praça da República, não é isso? Vai para a Praça da República, a gente vai falar um pouquinho para você participar, que é um evento muito importante. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o 23º Grito dos Excluídos, que vai ocorrer agora no dia 7 de setembro. A saída vai ser aqui do CAM, não é, Padre Paulinho? E vai terminar lá na Praça da República. Estou recebendo aqui o nosso querido Padre Paulinho, que é coordenador da comissão do Grito dos Excluídos do CNBB do Regional Norte 2 e a nossa querida representante da comunidade quilombola do Abacatal, a Dona Santana, que ela gosta de ser conhecida, de ser nomeada. Padre Paulinho, vamos logo falar, pelo menos aqui rapidinho, sobre essa organização. Vai sair do CAM, que horas? Sim, ao longo do mês de julho e agosto, estamos num processo comunitário, coletivo da construção do Grito. Como nos anos anteriores deu certo essa programação, resolvemos continuar. Isto é, às 8 da manhã, em frente à Basílio Nazaré, nós iniciaremos com uma celebração ecumênica, como de costume, e é muito bonita essa celebração com a percepção da CRB, do Conselho Amazônico das Igrejas Cristãs, o CONIC e outras religiões que têm esse único olhar e desejo de combater a exclusão social. E depois dessa mística, nós iniciaremos a caminhada, a marcha, a manifestação, as comunidades que virão, as entidades, o movimento sindical também popular, com essas faixas e com seus gritos, animados por músicas, com as coreografias, um grupo de teatro de rua da Terra Firme, vem também animar essa caminhada, no sentido de mostrar para a sociedade que o grito, esse diz um grito que deseja ser ouvido por todas as pessoas que nos acompanham, mas também as pessoas que têm influência no mundo político e econômico, tem um grito para fora, um grito para a sociedade. Durante a caminhada pela Avenida Nazaré, descendo, vamos ter algumas paradas simbólicas diante de alguns pontos estratégicos e ali vai ter um momento de fala, de música, serão quatro paradas. E encerra na Praça da República, já no final do encerramento do desfile militar, e ali um ato público, onde várias personalidades do teatro, da música, representantes das centrais sindicais, de associações de bairro, pronunciarão em nome das suas bases, do seu povo, da sua classe social, os gritos daquela categoria. Por exemplo, o setor da saúde, da educação, alguém do Sintep vai falar do caos que está a educação e a saúde, especialmente. E também na ligação com a questão da terra e a questão também ambiental. Quer dizer, a exclusão social, os gritos excluídos. Nós elencamos também que o planeta tem uma decalma de depriminação, está sempre excluído do direito à vida, vida digna também para a terra, as águas, enfim, toda a biodiversidade. Então, o grito vem muito de encontro com o momento político que estamos vivendo, de grandes ataques à democracia, aos direitos sociais conquistados. Então, o grito vem também com essa energia positiva de dizer que nós não nos conformamos. com tudo isso, né? Com tudo isso. E eu queria aqui mostrar a você, não precisa, pode estar assim rapidinho, a carta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em apoio ao 23º grito dos excluídos. Tá? Aqui, então, nós estamos aqui mostrando uma carta, tá? Apoio ao 20º grito dos excluídos, uma carta da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Da Comissão Episcopal Pastoral. Da Comissão Episcopal Pastoral, Dom Guilherme Antônio Guerlain, que fala um pouquinho mais, que vai muito mais além do que apenas um grito, né? Em preparação a eventos, foram promovidas rodas de conversas, seminários, fóruns temáticos e agradece a todos aqueles que trabalham pela vida, né? Uma iniciativa que desperta para a solidariedade, para a organização que renova a esperança dos pobres, de uma sociedade, de uma nova sociedade, sinal do reino de Deus. Então, Dom Guilherme assina essa carta para mostrar que, assim, a CNBB está dando todo apoio, porque não é só aqui em Belém que ocorre o grito dos excluídos, né? É importante dizer isso, né? Acho que o Brasil todo, né? Todo o Brasil, todas as cidades, pequenos e médias e capitais. O grito tem uma dimensão, assim, que abrange todo o país na sua história. E também no Santuário Nacional de Aparecida é celebrada a missa dos trabalhadores, né? Tradicionalmente. É verdade. E também, o senhor estava falando ali de como a igreja chama atenção para os problemas sociais, queria mostrar que no último dia 28 de agosto, que a Rede Eclesial Pan-Americana, no último dia de 28, o organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Repam Brasil, assinada por Dom Cláudio Humis e Dom Erwin Cláuter, foi publicada essa nota de repúdio ao decreto presidencial que extingue o Renca, né? Toda essa história que é aqui da nossa região. É muito importante mostrar que essa história também se preocupa com todo o sofrimento do povo, né? Enfim, vários artistas já se posicionaram, a igreja tem toda uma preocupação, aqui mostrar aqui, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Repam Brasil. A assinatura está na página atrás, tanto Dom Cláudio quanto Dom Erwin. Quer dizer, o grito também traz um pouco essas manifestações de preocupação porque a senhora, dona Santana, fala aqui da comunidade quilombola, mas a comunidade também indígena e outras comunidades quilombolas que sofrem com essa questão ambiental. Nós falamos, fizemos um programa aqui sobre a Laudato Si, alguma coisa assim. A Laudato Si traz essa preocupação ambiental, não é verdade? Eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa movimentação da igreja sobre esses fatos da Amazônia, a preocupação ambiental, o quanto isso também movimenta a nossa vida e nos preocupa. Sim, o modelo que vai sendo implantado na Amazônia, de destruição, de massacres, preocupa muito as igrejas, seja as igrejas nossas, as dioceses todas, que compõem essa grande região da Amazônia, o norte 1 e o norte 2, e outras forças vivas das igrejas cristãs muito preocupadas. E a preocupação também do Papa Francisco. Por isso que a encíclica Laudato Si vem apontar, como diz já o Papa Paulo VI, o olhar de Cristo para a Amazônia. E hoje a Amazônia está sendo um curso muito vulnerável desse processo acelerado de devastação, de destruição, sem dar bem conta os povos amazônicos, sem dar bem conta os povos tradicionais, como os ribeirinhos, os indígenas, especialmente os quilombolas. Portanto, a preocupação da igreja para a Amazônia não é só a preocupação de salvar um território, mas salvar os povos que aqui vivem, os povos que aqui migraram, e enfim, a natureza e a vocação típica da Amazônia. Olhar a Amazônia só como celeiro de potencialidade econômica, de madeira, de pesca, de mineração, é um olhar pecador, é um olhar usurpador, explorador, e não que respeita a vocação dessa parte do grande planeta da casa comum que representa a Amazônia para o mundo todo, para o mundo global. E a igreja, historicamente, tem acompanhado com preocupação essa invasão que a gente chama acelerada do agronegócio, com tantos projetos macroeconômicos, e o próprio Papa na encíclica denuncia a política, os povos não podem ser escravos da economia. Mas, infelizmente, os projetos apoiados pelo governo é de olhar a Amazônia como uma terra de exploração, e não como uma terra que merece respeito, uma terra de Deus, uma terra de irmãos. A encíclica vem tendo muita aceitação, muita procura, até por vários setores do mundo acadêmico, e estão impressionados com a profundidade com que o Papa Francisco aborda esse tema. Claro, ele aborda esse tema fazendo a encíclica, mas com a colaboração de mais de 50 cientistas do mundo ao escrever essa encíclica. Então, é uma encíclica belíssima. É verdade. É muito sugestiva nos tempos, hoje, de Genca e Brasil, né? Muito bem. Dona Santana, como é que a sua comunidade quilombola se preparou, né? Eu sei que tem também uma paróquia que vocês se vinculam, estudaram, para esse dia dos excuídos, esse grito dos excuídos. É, a comunidade vem se preparando, até porque é assim que eu digo, só geme quem sente dor. Se você não tá sentindo dor, né? Você tá lá tranquilo. Então, a comunidade vem sofrendo todo tipo de exclusão. Hoje, uma ferrovia vai cortar, passar bem próximo à comunidade. Uma rodovia, um linhão, que vem destruindo o meio ambiente. Um linhão, que a água, né? Tá sendo ameaçado o nosso lençol freático. Então, a comunidade, ontem nós tivemos celebração, que nós fazemos parte da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, o Padre Gelsimar, que é um padre que dá o maior apoio pra gente, né? Ele também defende esta comunidade, né? Que nem diz ele. Então, eu acho que assim, todas as pessoas, que nem o padre Paulinho, que defende, que se preocupa com o irmão, ele tá preocupado com o problema que tá acontecendo no Brasil hoje, nas comunidades, né? Então, a comunidade, eu falava ontem, gente, nós temos, ninguém dá nada pra nós. Hoje, nós pagamos pra viver, tudo a gente paga. Então, vamos, nós estamos nos preparando pra fazer coleta, ver se a gente consegue um ônibus, né? Pra que a comunidade possa vir dia 7 de setembro. Dizer, né? Eu não sou invisível. Nós estamos aqui, neste país, nesta cidade, Ananindewa, em Belém, que muita gente não conhece a nossa história, não sabe. É muito fácil, né? A gente morar na cidade, que nem dizem, muitas vezes dizem pra mim, mas Santana, nós também passamos pelas dificuldades. Eu digo, mas nós passamos por dificuldades maiores. A exclusão, pra nós, é maior por sermos negro e por sermos pobre, entendeu? Vivemos numa sociedade, parece que nós não somos vistos. Tenho preocupação, que nem eu digo, eu fico, às vezes, pensando. Que eu participo de conferências, de muitos encontros que tem pra falar sobre o meio ambiente, sobre o que é devastação do meio ambiente, degradação. E muitas das vezes eu fico assim, me perguntando, se um lixão, um céu aberto, não causa problema nenhum pra natureza, eu não sei o que causa. Nós temos um grande problema hoje dos empreendimentos, Minha Casa Minha Vida, também, que tá atingindo, afetando a comunidade. Os esgotos dos empreendimentos atingem vocês. Atingem, tá sendo, tá num buraco, num curvão que foi tirado, né, dos empresários que fizeram, tiraram o minério, que nem dizem, é classe 2, o argila e arenoso. E ficou esse buraco. E eles agora fizeram o depósito dos empreendimentos, né? São os esgotos ao céu aberto dentro do curvão. Jogando, passando, nós passemos três meses andando por dentro, pelo meio de fezes, entendeu? E nós fomos questionar, teve confusão, porque nós não tínhamos o direito de reclamar. Temos o direito de reclamar, porque somos cidadãos, pagamos nossos impostos, né? Então, tudo aquilo que a gente paga, tem que vir um retorno, como saneamento básico, e nós não temos. Hoje, tá jogando, tá sendo jogado dentro de um curvão, entendeu? Que tá caindo dentro do Igarapé, que corta a comunidade, que é a Uriboquinha. Tá lá o pouso do Aracanga e o Torre do Aurá. São dois empreendimentos que tá causando, prejudicando a comunidade. Tanto só ao jogar esse esgoto para o meio da estrada, isso já é um absurdo. E eles dizem que não, a gente vai, foi pro Ministério Público, o Ministério Público tem conhecimento, os curvões foram fechados, só tem um. Eu fico abismada, porque a gente fez um taque e a gente foi com o promotor e ele tá bom. Vai fechar os curvões e ficou um que tinha licença até em fevereiro de 2016. Pra nossa surpresa, não poderia mais ser licenciado nenhum curvão. Mas o do Coelho, tá, eles deram uma licença a ele e ele continua tirando material de lá. Aí fizeram um acordo com nós, só não pode passar na nossa estrada, mas pode destruir o meio ambiente. E essas discussões todas que vocês fazem, são nas comunidades de base, lá na paróquia, me diga, antes de eu chamar o nosso apoio, a igreja ajuda vocês a debater sobre isso? Ela falou que uma vez que a irmã utilizou a Bíblia pra falar dessa exclusão. Então, em que que as comunidades de base ajudaram vocês a refletir sobre isso? Sobre esse processo todo de direitos e exclusão? É, a igreja, as comunidades, a igreja em si, né, porque era assim, nós vivíamos numa comunidade que nós não sabíamos, né, o que era direito. Nós vivíamos em Abacatal pensando que era, o nosso mundo era aquele, a nossa realidade. E acabou-se. Só que de 88 pra cá, o negócio foi diferente, né, quando querem nós expulsar. Então, a igreja foi fundamental pra que despertasse em nós a consciência que essa terra era nossa. Que nós tínhamos que cuidar, nós tínhamos que preservar, entendeu? Só que os empresários, eles não vejam isso. Certo. Que isso, na verdade, é um papel da igreja também, né, fazer você ter a sua consciência de filhos de Deus, lutar por isso, não é, Padre Paulinho? Sim. As cébes trabalham muito com essa lógica. É um papel profético. É uma consequência lógica da fé cristã. Preservar, conscientizar, para que o povo seja livre. Como diz o profeta Oséias, meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, a educação da fé cristã no sentido de conscientizar mesmo aquelas pessoas que, por motivações, motivos históricos, políticos, não conhecem os direitos. E, portanto, a igreja tem um dever muito importante de conscientização. Isso vem desde o Vaticano II, vai muito antes, essa iluminação de uma fé esclarecida por meio de um processo educativo de conscientização. Conhecer direitos, conhecer direitos, assim, inegociáveis, que é o direito à vida com todas as suas circunstâncias de vida, né? E o território, o bem viver, as condições básicas de saúde e educação. É direito sagrado. Por isso, o grito tem todos esses eixos de conversa, umas rodas de conversa, de que essa conscientização, ela não acaba de um grito para o outro. É um processo continuado. Porque, por outro lado, temos também influências daqueles que querem com que o povo permaneça cego. Muito bem. O grito dos excluídos tem sete eixos, que a gente vai, daqui a pouquinho, no próximo bloco, conversar aqui com o Padre Paulinho, que vai nos explicar os sete eixos desse ano, tá bom? Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos de volta com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o vigésimo terceiro grito dos excluídos. Se você quiser sugerir algum tema para nós, que você gostaria que a gente debatesse, você pode sugerir pelo nosso zap, o 98802-3444, está aqui, 98802-3444, ou também me seguir pelo Twitter, até o Cruzum, também me acionar por lá, pode me seguir, pode fazer alguma sugestão de tema por lá, tá bom? A gente espera a sua comunicação, o seu contato. Hoje nós estamos recebendo o Padre Paulinho, que é da Comissão Organizadora da CNBB, e desse vigésimo terceiro grito dos excluídos, e também a senhora Santana, Maria Santana Barbosa, que ela é representante da comunidade quilombola de Abacatal. Então, vão organizar um ônibus, daqui a pouco ela vai explicar para nós agora a logística de como é que eles vão chegar aqui no grito dos excluídos. Mas nós temos que falar rapidinho sobre os sete eixos. Isso que o senhor também estava querendo ressaltar um pouco da, uma encíclica, né, da Pátio Internis, que o senhor queria ressaltar a importância dessa encíclica que a Pátio Paulinho pode falar. Introduzindo essa temática do grito por meio dos seus sete eixos, mas elencando aqui o tema fundamental é vida em primeiro lugar, isso é o Evangelho de João, né, e por direitos, democracia, luto todo dia, aqui no folheto que ajuda a preparar o grito, temos uma citação da encíclica do Papa João XXIII, Paxa e Interres, onde o Papa destaca o seguinte, que é muito importante, nós cristãos termos isso em conta do ensinamento da Igreja, da doutrina social. Diz o Papa João XXIII, São João XXIII, pois, quando numa pessoa surge a consciência dos próprios direitos, nela nascerá forçosamente a consciência do dever. No titular de direitos, o dever de reclamar esses direitos como expressão da sua dignidade. nos demais o dever de reconhecer e respeitar tais direitos. Então, gritos e escolhidos é um dever de reclamar direitos. Isso é muito bonito destacar isso da encíclica do São João XXIII, né? Eu acho importante também, né? A gente perceber que isso também é importante, isso também é da religião, né? Às vezes confunde essas coisas, acha que isso não tem nada a ver com a igreja, né? E tem muita gente que pensa isso, né? Por incrível que pareça, não é coisa de igreja, isso é coisa de política, assim, de partidária. Isso é greve. Isso é greve. O que o padre tem que estar fazendo aí? O padre tem que estar na sacristia rezando. Muita gente pensa assim, padre Paulino, vamos combinar. Infelizmente, meu irmão, é verdade. As pessoas pensam que isso é bobagem, que isso é baderna. É um pensamento. É verdade. É um pensamento atrofiado do evangelho, não é? É que o Papa João XXIII, São João XXIII, reforçando a encíclica, né? É dever exigir direitos. Com certeza. Principalmente dos mais pobres, daqueles que às vezes não podem nem falar, que não sabem nem se defender. E o Papa João XXIII é a igreja advogada dos pobres. Que bonito. Muito bem. O primeiro eixo é democratizar a comunicação. Vamos lá. O que é esse primeiro eixo? Bom, são sete eixos. O primeiro eixo é que, em primeiro lugar, a metodologia do grito. O antes do grito, dia 7, ele propõe uma metodologia de base. Isto é, ciclos de conversa, rodas de conversa, nas comunidades, nas escolas, nas periferias, nos sindicatos, em qualquer grupamento social, esses eixos é objeto de uma discussão. Além da problemática local, por exemplo, a luta dos quilombolas. São sete eixos. O primeiro é democratizar a comunicação, segundo os direitos básicos, como direito democrático, né? O Estado fomentador de violência. É uma denúncia profética. O Estado é fomentador de violência. O quarto eixo, por um projeto de país. Que projeto de país desejamos para o Brasil? Que Estado queremos? Aliás, as Semanas Sociais Brasileiras, as últimas duas, foi esse o tema da Semana Social. E agora estão preparando para a sexta Semana Social também. Aqui, então, no grito, já coloca isso como eixo. O quinto eixo, a participação política e emancipação popular. O sexto eixo, unir generos, generosa nas ruas. Muito lindo, isso aqui é a solidariedade nas ruas, questão da generosidade. E o sétimo eixo do grito, por uma ecologia integral. Mas iniciando pelo primeiro, um breve resgate aqui, que isso é objeto das horas de conversa, o grito vem propondo que nas horas de conversa comuniquemos. Os meios de comunicações que temos hoje, eles são democráticos? Ou, de certa maneira, é um tipo de utilização a favor de interesses dos grupos que são os dominadores, os grupos econômicos. Nós, ninguém, somos inocentes nesse país dizer que os grandes meios de comunicação social no país estão nas mãos de grupos economicamente poderosos ou aliados das suas causas. Então, a democratização do meio de comunicação social é importante para que a verdade seja transmitida, que as informações corretas, verdadeiras, sejam divulgadas manipuladas ou objetos até de mentiras oficiais. Então, sem democratizar a comunicação, a sociedade sempre vai sofrer manipulações tendenciosas e infelizes. O segundo eixo, direitos básicos. Após a Constituinte de 88, que foi um avanço na garantia de direitos básicos, especialmente os mais excluídos, os mais abandonados nesse país, houve um pequeno avanço. e agora, nesse último ano, sobretudo, esses direitos básicos vêm sendo atrofiados, vêm sendo aniquilados das pessoas mais vulneráveis. Isso no sentido mais amplo possível, especialmente da educação e da saúde e direitos mínimos de segurança também. Haja visto que no campo e na cidade a violência domina todo canto e a impunidade. Então, os direitos básicos é um grito muito sério que todo o país está gritando. O terceiro eixo é uma crítica ao Estado. O Estado fomentador de violência. Quanto a criança, o adolescente, a população de rua, o idoso, a lei Maria da Penha, quantos direitos básicos que o Estado hoje está virando as costas. Então, o Estado que está mais voltado para abraçar interesses exclusos à vida, à dignidade humana, do que um Estado participativo que dava em conta à população que ele deve defender. Então, é uma questão muito séria, muito séria mesmo o Estado que hoje vai sendo engessado, manipulado, não para a população, não para os cidadãos. E o quarto eixo é um projeto de país que desejamos. Esse quarto eixo já é objeto de várias semanas sociais promovidas pela CNB no Brasil. O Brasil ainda não construiu, não conseguimos construir ao longo dessa história recente um projeto de país. E é um projeto de país que tem um sentido de um projeto de nação, isso é um projeto de povo. Um país, uma nação, se não levar em conta o que é principal para esse projeto, que é a sua população, o seu povo. Então, é um tema muito questionado, muito refletido. O quinto eixo é a participação política e a emancipação popular. É uma discussão também muito presente hoje, quando você falar também das reformas, da reforma política, quando é que nessa reforma vai se colocar a soberania popular. Isso é o direito da população, do cidadão, e não interesses de meia dúzia que nós elegemos. Então, essa crise de representatividade na esfera política em todos os setores, em todas as camadas, uma crise muito grave. Nós estamos sofrendo consequências porque a população não conseguiu, apesar de algumas possibilidades por meio dos conselhos paritários que a CNBB tem incentivado permanentemente, mas está muito aquém de uma participação popular, mais ampla, com direito de voz de vez e não só de dar opiniões. E a sexta, penúltima, eixo do grito, é unir generosos e generosos nas ruas. Um eixo muito bonito porque a rua acaba sendo a casa dos excluídos e a rua é um lugar de generosidade. Então, ruas e praças de uma cidade grande, média e pequena acaba sendo o último lugar, o último refúgio dos despejados, dos descartados. e acaba sendo uma escola de evangelho de generosidade. Como o grito também é resgatar essa dimensão positiva de que é a generosidade, a solidariedade é que vem dar uma força, uma energia de transformação social. É um exemplo da solidariedade dos pequeninos. Eu ganho uma marmita, uma quentinha, eu ganho um pedaço de pão, mas não é só para o meu estômago. Eu divido com quem está, quem sabe, na esquina de trás que não quer separecer na minha porta para dividir com pedaço de pão. Essa generosidade é uma grande força que tem a população dos excluídos nos quilombos, nas comunidades indígenas, nas favelas, nas vidas. a generosidade da partilha é algo fantástico. É o evangelho vivo, evangelho vivido ali na base. Então, esse eixo é muito bonito. E o eixo sétimo é que vem de encontro também a campanha da fraternidade deste ano, a defesa dos biomas no Brasil e o encontro com essa grande colocação, grande contribuição profética do Papa Francisco, que é a encíclica da Tocida. E, nesse eixo, coloca também várias denúncias, como lá o desastre em Mariana, até hoje, não reparado, e outros desastres sendo anunciados, a violência em todo sentido. Então, esses sete eixos abrangem, assim, todo esse conjunto que resume o tema do grito. Vida em primeiro lugar, por direitos e democracia, a luta é todo dia, então o grito também é todo dia. O dia sete é um momento simbólico, tradicional. Todo dia, o povo tem que ir para a rua gritando. A rua vai fazer a diferença. É verdade. No sentido de sermos ouvido nossos direitos, nossos clamores da população mais abandonada, mais pisada, mais massacrada nesse país. Muito bem. Dona Santana, como é que vocês vão vir de lá, estão organizando um ônibus, me conte, a organização de vocês. É, mas acho que a gente está perguntando como é que nós vamos. É, porque está todo mundo agora ali assistindo e estão perguntando. E nós estamos, como eu disse para eles, nós temos que dar o nosso jeito de ir. Vamos chorar por aí para arrumar um ônibus, fazendo coletinha para pagar para a gente chegar até o grito. Porque, como o padre falou, o padre Paulinho, todo dia tem o povo gritando. E nós estamos gritando todo dia. gritando por saúde, educação, por não a poluição do ar, porque eu vejo assim, se nós não tivermos ar potável, ar saudável e água potável, não existe uma população, um povo. E sem cultura, que nem eu falei no começo, é o resgate de uma cultura. É denúncia. A comunidade, hoje, para sobreviver, ela tem que sobreviver, que nem eu digo, a qualquer custo, que nem o povo na rua, os excluídos. Quando você não tem direitos, você faz o seu direito vir de qualquer maneira, que nem diz. Então, a comunidade está se preparando, nós vamos nos reunir para que nós possamos estar aqui. Eu não sei quantas pessoas vão vir, porque nós temos muita dificuldade que querem sair à distância, para as pessoas virem, mas são dificuldades, sempre eu digo, são parceiras superadas, porque nós já passamos por tanta coisa e se é onde eu vou, eu digo assim, nós já enfrentamos polícia, jagunço, já enfrentamos tudo nesta vida, eu digo, mas nós não vamos perder para algo invisível, que nem eu digo, que é o fedor, que é o lixo, que é a merda. Eu falo, nós fizemos uma faixa que chamou muita atenção, não jogue merda na nossa história, porque os condomínios, os empreendimentos fizeram isso com nós, que era a qualquer custo calar o povo, mas dizem que se o povo se calar, não é padre? As pedras vão gritar. Vão gritar. Agora, a comunidade fica próxima de que paróquia mesmo? A comunidade, se alguém quiser ir lá na comunidade, procura... Nós pertencemos à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Se for lá na comunidade, na paróquia, alguém indica onde fica? Indica. Então, lá na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, na paróquia, lá em Ananindeua, é isso? Aura, no Marighella. No? Marighella. 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 Então, lá no Marighella, na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, pode perguntar pela comunidade do Abacatal, né? Isso, quilombola. E lá a gente pode informar como se chega. A senhora pode dar algum telefone também, se você quiser. Isso. É, a comunidade indo pelo Aura, né? Pelo Aura, Anitta Gerosa, ao lado do Hospital Anitta Gerosa, e também pela Dor de Júnior, que tem acesso para a comunidade. A comunidade fica a 12 quilômetros da BR-316, mas a CESSA é assim, quando chega, todo mundo conhece, só perguntar onde é o Abacatal, eles informam aonde é a comunidade. Tá certo. Muito obrigado pela participação de vocês no programa de hoje, né? Que o Grito dos Excluídos possa realmente mostrar a força, né? Da mobilização, né? E a exclusão que ocorre, e que essa exclusão diminua. que a gente possa cada vez melhor, cada vez mais, falar, né? Da força de Deus, da graça de Deus na vida das pessoas, e que essa exclusão diminua e a justiça aconteça. Dona Santana, muito obrigado. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço também, muito obrigado pela participação, por nós mostrarmos que nós somos um povo quilombola, e que na nossa cultura nós vêm resgatando a cada dia, né? Não perdemos essa característica de ser negro, pobre, mas somos gente. Nós gostaríamos só de ser visto, gostaríamos que o nosso direito fosse respeitado, algum empreendimento que nós fossem consultados. Nós fizemos, ou elaboramos, né? O protocolo da comunidade. Para tudo que existir ao redor da comunidade, nós sejamos consultados, a consulta, né? de um protocolo para que esse povo seja consultado no que vai depender do futuro dessa comunidade. Porque o que é bom para os empresários, é ver, não é bom para nós. E só quero dizer que nós, de Abacatal, nós temos um grupo de mulheres que nós promovemos todo ano o Festival do Licor. Esse ano é 1, 2 e 3 de setembro, porque é o Festival Cultural do Licor. É uma cultura nossa que vem de muito tempo. Então, nós só queremos mostrar a nossa cultura na preservação dos sabores das nossas frutas regionais. Então, estão todos convidados, quem quiser participar do nosso festival, é o 4º Festival do Licor, né? Na comunidade. Essa existência que é para o povo saber que Abacatal, ele resiste a qualquer grito de... Qualquer exclusão, qualquer pressão, ele está resistindo até hoje. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço pela sua gentileza de ter vindo aqui, tá? Padre Paulinho, por favor, 30 segundos, pessoas, considerações finais. Também nós agradecemos todas as entidades que têm participado lá na sede da CNBB desse processo comunitário de construção do grito e afirmar que o grito é um ato pacífico, um ato extremamente pacífico e é um direito democrático, um direito de ir para a rua e convidar toda a população de Belém, dos bairros, das escolas, dos sindicatos, das associações, de virem somar conosco nessa caminhada do 23º Grito Escolhidos a ser realizado aqui em Belém. Assim como temos conhecimento que em toda a região do Pará, Macapá, está sendo também organizado esse grito. temos então a disposição de acolher todos que vêm participar iniciando com a nossa mística ali nos pés da nossa mãe da Nossa Senhora Nazaré e sobre a proteção dela fazer a nossa manifestação para que diminua na medida do possível a exclusão social porque não podemos aceitar pacificamente aliás passivamente que irmãos e irmãs sejam excluídos da dignidade humana. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena isto é, vida digna vida com direitos preservados com direitos sagrados. Muito bem, mais uma vez muito obrigado e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais uma janela aberta. Até lá. Tchau, tchau.